Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso aqui de novo, a Ilane Leite para mais uma aula da área do conhecimento linguagens, códigos e suas tecnologias com componente curricular em arte. E o tema que a gente vai trabalhar hoje são movimentos artísticos do século 20, então vamos conhecer um pouquinho sobre o que foi a maravilha dos movimentos artísticos, os seus artistas, as suas características. Então, vamos lá. Como não pode faltar os objetivos do Enem, né? Conhecer a arte que se desenvolveu na primeira metade do século 20, entender o contexto histórico em que essa arte foi produzida e como ela expressou as aflições e esperanças da época, perceber temas e estilos dos principais artistas, identificar as técnicas e diferenciá-las quanto as produções. Então, os objetivos do Enem para os movimentos artísticos são esses. E logo para, né, deixar um pouquinho, né, de curiosidade já para a gente entender o que foi os movimentos artísticos, uma obra, o Grito, né, de Edvard Munch. E aí a gente vai conhecer esse artista, né, extremamente emocional, um artista que soube representar as suas emoções de forma muito subjetiva e trouxe essa maravilha agora para contar a história para a gente do que foi esses movimentos artísticos. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Olha só, então vamos lá. Vamos tentar entender mais um pouquinho o que foi que aconteceu no século 20 para poder desencadear os movimentos artísticos, tá? Então, né, no século 20 ele começou ampliado pelas conquistas técnicas e pelo processo industrial do século anterior, né, na sociedade acentuaram-se diferenças entre a alta burguesia e o proletariado, o capitalismo organizou-se, né, e surgiram os primeiros movimentos sindicais que passariam a interferir nas sociedades industrializadas. O início do século, ele também foi marcado por vários conflitos políticos, a gente não pode esquecer disso, né? Então, é nesse contexto de mudança política, social, econômica, que se desenvolveu as diversas tendências artísticas, a arte, ela deveria seguir essa mudança e por conta disso surgiram movimentos como impressionismo, expressionismo, falvismo, cubismo, né? Então, as vanguardas europeias, elas configuraram uma época marcada por grandes movimentos artísticos e culturais da Europa do século 20. As escolas serviram de inspiração em diversos segmentos das artes, não só nas artes plásticas, pinturas, mas também dentro da literatura, da escultura. Dessa forma, as vanguardas europeias derrubaram paradigmas criados por outras tendências artísticas apresentadas durante o século 19, como, por exemplo, as regras ligadas ao academicismo, né? A questão nacionalista e subjetivista do romantismo, né? A questão social do realismo. Agora, o olhar dos artistas estava direcionado para o futuro. O grande objetivo dos movimentos artísticos, o grande objetivo dos artistas agora, era introduzir na arte o sentimento de libertação, inovação, a subjetividade e até mesmo um pouco de racionalidade. Dessa forma, o movimento provocou uma grande ruptura na tradição cultural dos anos anteriores e trouxe para a gente uma inovação no mundo artístico, porque, a partir de agora, a gente não consegue ver somente o mundo exterior, a gente consegue ver o mundo interior do artista. Características da arte moderna. É claro que a arte moderna, ela vai ter suas especificidades, cada movimento vai apresentar a sua identidade, a sua técnica, mas a gente vê no modo geral. Então, de modo geral, os artistas, eles vão trabalhar com uma liberdade artística muito grande, uma liberdade de criação. Isso vai permitir que os artistas, né, coloquem as suas características, a sua identidade artística dentro do movimento, que vai influenciar aquele movimento de acordo com as técnicas apresentadas pelos artistas. Nas novas concepções de espaço, sem a preocupação de retratar a realidade de modo fidedigno, os artistas passaram a explorar novos pontos de vista em seus trabalhos, não se baseando a uma única tendência, né, a gente vai ver uma pluralidade. Maior valorização da criação artística em detrimento do tema para os artistas modernos passa a ser apenas um pretexto para a criação e não o seu fim. A valorização artística agora, ela vai ser dada em cima das experiências vividas pelo artista. Novas experimentações técnicas e de materiais, os artistas agora vão poder pintar sem regras, né, e de acordo, mais uma vez eu digo, com a sua identidade artística. E a partir de agora, a gente vai ter um conhecimento muito amplo dos processos artísticos, não só voltados para a França, não só voltados para a Itália. Povos não europeus incorporados como referências artísticas vai ser uma das características. A gente vai ver, assim, um processo amplo no mundo das artes, agora, principalmente por conta, né, das artes africanas, das artes orientais, né, o mundo ocidental, ele praticamente vai se misturar a esses artistas e o mundo só tem a ganhar com as produções artísticas agora do século XX. Um exemplo, claro, né, sobre o que foi a liberdade dos movimentos artísticos do século XX, Lé de Moiselle d'Avignon, que foi de Pablo Picasso. Então, foi um artista espanhol mudando essa rota, né, de que toda produção artística deveria exclusivamente surgir na França ou na Itália, e aí vem um artista espanhol mostrar para a gente um trabalho de excelência e com uma inovação grande, né, uma inovação fantástica que foi o cubismo. Então, vamos ver os principais movimentos artísticos do século XX, tá? Bom, vamos começar com o movimento impressionista de 1872 a aproximadamente 1874, que marca, né, o início, o aparecimento desse movimento, principalmente através da obra Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet. Através de seus jogos de luz e cores, captam ações e sentimentos e pensamentos. O pós-impressionismo de 1880, marcado pela libertação às regras artísticas. O expressionismo de 1890 a 1900. Essa data não é uma data muito segura, tá? Porque o movimento expressionista é um movimento que não tem uma data início, né, e muito menos uma data final. Então, ele é um movimento muito livre e que muitos artistas se expressam até hoje dentro desse movimento. Expressas emoções humanas de forma escancarada, né, hora objetiva e subjetiva. Falvismo, 1905, trabalho das cores, né, os feras em relação ao trabalho das cores. Cubismo, 1907, fragmentação total da imagem figurativa, né, retorno e resgate às formas figurativas. Futurismo, 1909, marcado pela exposição de figuras em movimento no espaço, né, uma das principais características desse movimento será a velocidade. Abstracionismo, entre 1912 e 1914, uma arte não representacional. Pintura metafísica, 1911, aproximadamente a 1920, utilizaram imagens representacionais, contraditórias, para produzir efeitos inquietantes sobre o espectador. Surrealismo, 1920, né, aproximadamente, representações de mundo com características e lógicas, né, vai trabalhar muito o inconsciente, o irracional. Arte cinética, de 1950, arte óptica, é uma tendência artística que busca reproduzir a percepção de constantes, de constante movimento com formas geométricas. E o pop art, de 1955, que busca representar o cotidiano nas grandes cidades, nas grandes cidades, perdão, norte-americanas. Então, vamos lá para a nossa questão, né, vamos ver se a gente entendeu exatamente o que foram os movimentos artísticos do século XX, quais foram as novidades, o que foi que aconteceu no mundo das artes, para que os movimentos se tornassem tão importantes. As artes, com suas vanguardas e seus desafios estatísticos, ganharam espaços históricos no mundo capitalista. Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Salvador Dalí, Miró e tantos outros pertencentes a essas vanguardas. A. Mantiveram as tradições culturais do Ocidente, reafirmando o valor da estética do classicismo. B. Romperam com modelos acadêmicos da época, mudando as regras no mercado das artes. C. Foram muito bem aceitos pelos críticos europeus da época, sendo exaltados pelas suas ousadias. D. Conseguiram espaço imediato nos grandes museus, tendo uma aceitação popular indiscutível e surpreendente. C. Ou E. Renovaram a forma de fazer arte no Ocidente, mas ficaram restritos ao mundo acadêmico e intelectual do século XX. Analisando todas essas alternativas, por que a gente não pode marcar a alternativa A, pessoal? Porque quando ele diz que os movimentos artísticos do século XX mantiveram as tradições culturais do Ocidente, reafirmando o valor estético clássico, está errado. Eles rejeitaram os valores estéticos das artes neoclássicas. As regras do classicismo, eles rejeitaram. Portanto, foi uma inovação. Então, a gente não pode marcar a alternativa A. Alternativa B. Romperam com modelos acadêmicos da época? Está certo. Eles, de fato, romperam. Trouxeram novas regras, trouxeram uma nova forma de transmitir as expressões, não só humanas, mas políticas, sociais, históricas agora para o mundo. Então, vamos guardar aí a alternativa B. Foram muito bem aceitos pelos críticos europeus da época? Não. Os artistas, as obras, elas eram ridicularizadas, né? Os artistas, eles eram altamente criticados. Muitos morreram sem ter o reconhecimento em vida, só um reconhecimento póstumo. D. Conseguiram espaço imediato nos grandes museus? Não. Não tiveram uma aceitação. Porque as pessoas estavam tão acostumadas aos preceitos acadêmicos, né? A valorização do que é belo artisticamente, o que é bonito artisticamente na arte, que simplesmente não aceitavam as produções voltadas à cor, voltadas à forma, voltadas à técnica, voltadas à questão pessoal do artista. Praticamente, essas obras não eram aceitas. Renovaram a forma de fazer arte do ocidente, mas ficaram restritos ao mundo acadêmico e intelectual? Se você não marcou a A, você não vai marcar a E, porque é praticamente a mesma coisa, né? Não ficaram restritos ao mundo acadêmico, eles rejeitaram o mundo acadêmico. Então, qual é a alternativa correta? Alternativa B, né? Romperam com modelos acadêmicos da época, mudando as regras do mercado das artes. Meus amores, muito, muito obrigada por mais essa aula, tá? Espero que vocês tenham acertado essa alternativa e espero que tenham entendido o que foi os movimentos artísticos do século XX. Na nossa próxima aula, a gente vai dar continuidade e a gente vai ver cada um dos movimentos, as suas características e seus artistas, ok? Meus amores, muito obrigada por mais uma aula, um beijo pra todos, tchau!